Salve galera, beleza? Bom? Estou eu aqui de novo, vou continuar a corrida, a próxima pista, correr a primeira aí. Sua próxima corrida será no Seabrink International Raceway, com sua longa e infame curva 17 para a direita. Eu acho que vai estar chovendo, hein? É, pista de chuva. Vai ser complicado. Bom, não esquece aí de visitar o canal do BN Resenha, porque mais pra frente eu vou desafiar ele aqui para a gente correr um contra o outro. Acho que vai ser muito divertido. Quem será o melhor? Bom, já expliquei no outro vídeo qual o modo que eu jogo, dificuldade e assistência, que eu praticamente desligo tudo que é assistência. Então, vamos para a corrida. Não esquece de dar um joinha aí depois. E se quiser também se inscrever, seria bacana para quem não é inscrito. Não esquece de dar um joinha aí depois. que se inscrever? E aí? 3? E aí? E aí? Opa, os caras estão brigando feio aqui, olha só esse muco, é muito bom. Se vocês quiserem um dia que eu faça um jogando online, deixem aí nos comentários, entendeu? Eu percebi que o carro freia mais quando reduz a marcha, ajuda bastante, tem a intenção de jogar aí, marcha manual, não esquece de reduzir quando freia, ajuda. Disso eu não sabia. Nossa, eu tenho medo do carro rodar ali para intersegerar o caminho. Essa aqui é uma poça aí, grande. Tem um ar aqui para fazer o mesmo. Nossa, esse sistema de marcha manual é muito bom. Mas para frente eu quero tentar acostumar e ajudar com a marcha como freia. Mas eu vou apelar, lógico. Eu acho que é certo que esse carro aí atrapalhou, né? Eu vou apontar. 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 ai ai, ai ai, não, 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 não agora, agora não deu ruim ainda loja vindo vindo Estão mostrando o volante O que vocês acham desse carro? Vai até o GQ Se não, eu já vi tantos carros que não geram Eu achava que era só uma marca aqui A Ford mesmo tem um carro também Que é a Ford GT Vou só a pouco para alcançar ele Eu não posso Bacilar Bacilar também Eu acho que vai estar Eu acho que vai estar Vamos lá Vou fazer Vamos lá Vou passar Deu pra apelar Legal Esse aqui ainda batido Eu acho que ia dar para passar mesmo sem apelar. É isso aí. Esse próximo aqui eu vou deixar o replay. Depois vocês comentam aí se vocês querem replay das corridas, né? De repente eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o replay dessas. E eu posso fazer o seguinte. Eu posto um vídeo jogando e depois eu posto o outro só com o replay. Porque aí não fica muito tempo, muito grande aí. Para vocês assistirem, beleza? Deixa nos comentários se vocês acham a boa. Postar o vídeo eu jogando e depois postar o outro vídeo no replay. E aí vocês tem a opção de pular o replay ou não. Acho que fica mais viável. Acho que eu vou fazer isso aí. Fica melhor. Tchau. Percebi que o outro carro rodou lá atrás Apesar de que essa lanterna me lembra de uma Ferrari Poxa, é danada! A montanha é a traseira, hein? A espécie, o pente é farol ... ... ... Ficou gelado quando eu cheguei nessas portas de Álvaro Eu sei que o carro vai te descabilizar ... ... ... E aí foi onde eu tentei apelar e não deu muito certo. O gráfico, o que vocês acham do gráfico? Que bom, né? O helicóptero lá atrás está andando de ré. O helicóptero lá atrás está andando. O helicóptero lá atrás está andando. E aí E aí Bom, não gosto muito da câmera de replay do Forza. É bonito, é legal. Mas eu acho que no momento da curva ali não poderia trocar. Chega a trocar 3 sem necessidade. E aí Às vezes a câmera está no mesmo ângulo e no mesmo ângulo. Quando é completinha fica muito mais legal. Trocou uma vez, trocou outra. Mas ali é porque uma acaba virada para frente e a acaba para trás. Normal. Só show. Está boa. E essa pista até que tem umas câmeras boas. Não tinha necessidade de trocar. Podia trocar bem de novo. E esse verde deu trabalho para alcançar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a segunda pista. Vamos para o próximo. Só no outro vídeo. Tchau, tchau.